E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Baddiff e estamos de volta finalmente com o Sirius Skyline, pessoal! Estamos aqui com o Tortoland, eu sei que vocês estavam com saudade dessa cidade. Esse vídeo aqui demorou pra sair, primeiro de tudo, peço desculpas, é porque da última vez que eu joguei eu fiz live com a galera e a live foi realmente bem legal. E aí eu acabei meio que, cara, ficando nessa de, meu, pô, eu quero fazer live desse jogo, eu quero fazer live, eu quero fazer live e acabou que eu nunca fiz a live, né? Enfim, peço desculpas para vocês por isso, galera. E aqui estamos nós com o Tortolandia, certo? Pra quem não sabe, agora a gente tem alguns títulos de extração de petróleo, por exemplo, este e este aqui em cima, certo? Então esse pessoal aqui está extraindo, inclusive o petróleo aqui já acabou, né? Mas tudo bem. A gente tá extraindo petróleo então desses lugares. A cidade tá se desenvolvendo muito bem, estamos crescendo, estamos, enfim, até que chegamos num ponto legal. A gente zerou todas as metas, né? Então a gente liberou tudo aqui, já batemos o limite de 65 mil pessoas. A parada agora, eu acho que pode se dizer, que só falta pra gente construir os, como é que é o nome? Os monumentos, certo? Porque fora isso, cara, na verdade a cidade agora vai se desenvolver. Que nem, ah, pô, temos um problema de incêndio em alguns pontos, tá ligado? Tipo a quima. O único jeito de eu solucionar o problema de incêndio aqui é colocando um postinho de bombeira ali. O trânsito a gente conseguiu dar uma aliviada por outras regiões, principalmente quando a gente destruir isso aqui em live, tá? Eu destruí esse trecho aqui por causa da dica do pessoal em live. Eram mais de mil pessoas em live me dando essa dica. Aqui a gente acabou crescendo pouco, tem um aeroporto aqui, também tem um aeroporto aqui embaixo, né? Então assim, a cidade de uma maneira geral se desenvolveu muito bem. Tem como a gente crescer mais ela? Tem. Tem como a gente crescer, por exemplo, ela pra cá e colocar um pouquinho mais de residência e tipo, ir crescendo por etapas. Por exemplo, aqui eu já tenho a primeira usina, eu tenho uma usina nuclear aqui. Então, por exemplo, vamos fazer um, vamos crescer por aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação dessas pistas aqui. Deixa eu tirar desse modo trânsito. Tá, são pistas de mão dupla com arvorezinhas nos cantos. Então a gente pode pegar aqui pistas de mão dupla com arvorezinhas nos cantos e crescer aqui. Vamos crescer uns dois, três bairros pra cá. Só deixando eles prontos já, digamos assim, né? Agora aqui o ideal seria eu evitar, é... Como é que fala? Vias de mão dupla, né? Então a gente vai colocar uma via de sentido único meio que pra cá, assim, ó. E a gente vai fechar o primeiro quarteirão aqui, fugindo como sempre do trânsito, né? Desse trânsito maluco. Aí a gente desce ela pra cá. Puta, não, peraí que eu vim muito. Deixa eu deletar essa última aqui. Mas não tem pico que eu não jogo, galera. Eu meio que esqueci como é que funciona essa parada aqui, pra ser bem honesto. Ah, eu devia ter colocado com arvorezinha, né, velho? Vamos colocar com arvorezinha? Vamos. Arvorezinhas são legais, né? Então, peraí que eu ainda preciso fechar, né? Eu sei que vocês já devem estar agoniados aí de eu estar fazendo cagada no trânsito de novo. Mas fiquem calmos que eu vou arrumar. Na real, agora é só puxar isso aqui pra cá. E aí eu vou fazer que nem aquele ponto daquela cidade que a gente tem, que faz um zigue-zaguezinho assim e fecha depois. Aquele negócio ali funcionou até que bem, né? Na primeira vez que a gente fez. Então vamos ver se dessa vez vai funcionar também. Ok, aí daqui agora, no caso, eu precisaria que essa rua meio que continuasse, pra que a gente possa puxar outras vias. E que aqui eu consiga fechar também, né? Então mais ou menos por aqui a gente vai virar... Opa, é mais um quadradinho pra cá. É mais um quadradinho pra cá. Eita porra! Acho que é esse quadradinho aqui. Então desse aqui agora a gente já vai puxar pra cá e fechar pra cá. Então agora eles têm um retorno e uma entrada que provavelmente não vai conturbar o trânsito aqui, né? Posso até colocar pra cá? Deixa eu ver, posso. E aí aqui por enquanto até tem farol de entrada e de saída, mas a gente conseguiu aí criar alguma coisinha pra cá. A gente coloca algumas casinhas a princípio ou prédios? Vamos colocar umas casinhas, umas casinhas bonitas por aqui. Pra não forçar muito o trânsito nessa região. Meio Springfield aqui, né? Usina nuclear no meio da cidade das casas e tudo mais. É bom que eu atenda a demanda de pessoas que querem morar aqui. Eu coloco umas casas um pouco mais tranquilas pra não fuder com a porra do trânsito. Essas pessoas aqui vão acabar criando uma demanda por indústrias e tal. E aí vai ser o momento de crescer. Por enquanto deixa eu crescer essa estradinha pra cá. Qual que é de entrada e qual que é de saída? Ali é a de saída. Então beleza. Então já vamos ter uma entrada e uma saída bem rápida aqui da cidade. E aí depois eu precisava fazer uma outra. Ah, inclusive eu tô bem errado aqui, né? Eu podia deletar isso aqui, ó. Até não, até que eu até posso deixar, né? E aí eu puxo daqui assim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Daqui? Não, não dá. Talvez puxando a mais simples aqui dê. Isso. Mas eu não quero tão alto, né? Eu quero que ela já fique diretamente no chão. A gente puxa mais ou menos para cá. E mais ou menos para cá. Ok. Então agora as pessoas têm como vir pela estrada, entrar e sair dali. Tem mais uma alternativa para o trânsito, que eu tô vendo que as pessoas estão começando a se acumular com o carro aqui, sabe-se lá, Deus, por quê. Provavelmente porque tem algum farol que não deveria ter aqui nessa avenida. É, não é nem o farol, mas o trânsito de pessoas aqui tá bem alto. Cara, esse aqui é o meu marco favorito na cidade. Esses dias eu vi a foto de alguma pessoa que eu sigo nesse pico aqui. Esse negócio é muito bonito, mano. Puta que pariu. Olha que animal. Puta merda. Tá. O crescimento da cidade aqui eu tô fazendo meio que controlado, exatamente para não perder o controle das coisas por aqui, certo? Então a gente vai ter um trânsito razoável, a gente tem como as pessoas entrarem e saírem por algumas vias únicas, evitando o número de farol, de semáforos e tal. Faz um tempo que eu não jogo, faz um tempo que eu não leio dicas de vocês, então realmente acho que a princípio eu vou sofrer um pouquinho, certo, galera? Deixa eu colocar por aqui uma clínica médica, pequenininha mesmo, só para que as pessoas aqui não tenham dores de cabeça. Eu preciso colocar uma escola também, porque faz com que elas se desenvolvam melhor. Começando por um ensino fundamental. Vou colocar um ensino fundamental e um médio, né? Aqui no finalzinho, assim, ó. Mas é que aqui as vias ficam meio sem caminho. Então vou colocar uma aqui e aqui. É bom que as pessoas nessa região, a casa delas vai começar a valorizar mais. A gente pode colocar uma praça também, que ajuda sempre no crescimento, no desenvolvimento da população nessa região. Na região que eles estão, né? Beleza. Nossa, a praça atendeu bem pouco mesmo a necessidade dessas pessoas, né? Que engraçado, gente. Colocaram do lado aqui da escola. Acho que vai melhorar um pouquinho o acesso. Isso, aqui o acesso foi bom. Deixa eu deletar essa praça daqui, então, que ficou mal colocada. Eita, porra! Mas não podia, não. Eu precisava das duas mesmo. Caralho, como assim? Deixa eu colocar uma praça, então, por aqui, que eu preciso dela. As duas praças é para deixar o negocinho azul, pelo menos, né? Tem uma menorzinha que eu posso colocar por aqui. Esse parte, deixa eu ver se eu consigo encaixá-la por aqui. Consegui, beleza. As pessoas agora têm acesso a praças aqui e parques, ok. E aí a nossa cidade agora vai começar se desenvolvendo por ali também, né, galera? Eu já coloquei educação, coloquei um pouquinho de saúde. As pessoas também podem atravessar... Olha, mano, tem uns marcos realmente bem bonitos mesmo na cidade, né? Esse aqui também é bem legal. Olha isso. Que foda, né? Bom, os aviões estão rodando, a cidade está crescendo. A gente está importando e exportando materiais. Na verdade, o mais importante é o fato da gente estar exportando recursos, principalmente o petróleo, né? O petróleo gera dinheiro. Já que eu não estou exportando tanto quanto eu gostaria, mas enfim, acho que deu para entender. Temos um problema de instalação elétrica aqui, mas eu acho que não é um problema. Deixa eu ver se alguém está sem energia. As pessoas aqui estão com energia tranquilamente, as pessoas por lá também. A gente tem mais essa ponte aqui também, né? Que é uma ponte meio inútil, para ser bem real, assim, para ser bem honesto. Mas não deixa de ser uma ponte, não deixa de ser uma opção de saída para as pessoas também. Então o que eu vou fazer aqui é puxar uma via de acesso para cá. E colocar nessa ponte aqui, né? Aqui é assim, ó. Beleza, as pessoas têm como dar a volta. Não, aqui é só realmente para passar e chegar. E é sair, né? No caso, sair da cidade, porque no caso essa aqui é a ponte de entrada. Então daqui a gente pode puxar outra pontezinha para cá. E deixa eu ver, eu posso ligar aqui direto? Posso. E aí puxar vias de acesso aqui. Que no caso são essas aqui, né? Deixa eu ver, é daqui para cá, assim, ó. É, mais ou menos daqui para cá, assim, pode ser uma via de acesso diferenciada também. Só para que as pessoas possam sair daqui e passar e jogar naquela outra ponte e atravessar. Eu estou começando a me enrolar com o trânsito, está começando a virar um inferno isso aqui novamente, né? Mas tudo bem. Tá, beleza. Tem coisas incendiadas. Eu acho que como eu não tenho problema de incêndio aqui, eu vou começar a limpar essas bagaça. Porque, afinal, nossa, não. Aqui eu tenho problema. Não, eu não tenho problema de incêndio aqui, né? Eu vou ter que colocar, na verdade. Mas eu não tinha, né? Mas enfim. Vamos colocar então mais um corpo de bombeiros por aqui. E vamos começar a destruir esses negócios que estão tudo queimados, né? Não. O que é isso aqui? Eu quero destruir isso aqui, ó. Esse, esse, esse. Vamos limpando as cagadas, né, velho? A cidade aqui ainda tem alguma esperança, né? A cidade acabou se desenvolvendo bem. Eu acho que foi uma experiência bacana. Principalmente pra aprender a jogar esse jogo sensacional que é o Series Skylines. E eu gostei pra caramba dessa série. Eu queria agradecer realmente o apoio de todos vocês. Que vocês deram sempre na série, né? Com seu joinha, com seu favorito, com seus comentários, com as dicas. Vocês, juntamente comigo, me ajudaram a desenvolver essa primeira cidade aqui. Foi uma primeira experiência, realmente. Foi um primeiro aprendizado. E é um jogo que não é fácil. Não é um estilo de jogo que eu tô acostumado a jogar. Mas é bem gostosinho mesmo, né? É bem legal. Tá, resolvi alguns problemas de casas queimadas por ali. De indústrias, no caso, né? Tem mais uma indústria queimada por aqui. Também estamos resolvendo todos os problemas. Eu acho que a partir de agora está tudo ok. Certo? Estou certo ou estou errado? Estou praticamente certo. Tá, está pegando fogo. Não adianta eu mexer nela por enquanto, então. Bom, tranquilo. Limpamos um pouco o terreno. Dá pra sair desse modo trator aqui. E deixar a cidade se desenvolver um pouco, certo? A questão do dinheiro tá entrando 6 mil por semana. É pouco, mas é o suficiente. Deixa eu ver a questão dos impostos. Eu lembro que eu tinha abaixado um pouquinho. Não, não abaixei não. Tá na risca ali mesmo. Posso até aumentar aqui um pouquinho pra 12%. Eu acho que dá uma melhorada na renda, mas as pessoas provavelmente vão reclamar. Certo? Uma cidade que tem praticamente transporte gratuito, educação de qualidade e problema de criminalidade. Sério mesmo? A taxa de crime está alta aqui. Que absurdo, cara. Vamos colocar então a delegacia de polícia. Não era muito meu plano, mas é a vida, né? Deixa eu colocar aqui algum canto que ela tem do máximo de pessoas possível. Aqui acho que tá uma boa. Beleza. Os bandidos têm uma curva aqui pra se instalarem, mas a gente não vai deixar. As casas estão crescendo aqui. São boas casas, bonitas, né? E daqui a pouco elas melhoram o nível delas. O pouquinho que eu aumentei nos impostos, os lucros já começaram a subir consideravelmente. E daqui agora eu podia realmente começar a desenvolver um núcleo comercial ali, né? Porque vai começar a gerar necessidade de emprego e coisas do tipo. As pessoas estão saindo da cidade, estão tendo que dar uma volta muito grande pra voltar pra cidade, certo? Então o que eu posso fazer por aqui é começar a puxar umas vias de mão dupla por aqui. Deixa eu ver se eu consigo sem fuder com a minha cidade inteira com o trânsito aqui dessa porra. Tipo daqui pra cá, assim, ó. Vai ficar meio merda o trânsito? Vai, mas tudo bem. Aí daqui agora eu puxo uma ruazinha central só e a gente pode começar a colocar um pouquinho de comércio nessa região. Comércio de baixa densidade ainda. Eu não quero ter muita dor de cabeça com o trânsito, como eu já falei pra vocês. E beleza, as pessoas agora têm como circular melhor aí pela cidade, certo? Nossa, eu não sei se eles têm... Acho que eles têm água aqui. Tem? Não tem? Tem. Beleza, a estrutura de água eu já deixei pronta. É só uma questão realmente agora do comércio poder crescer e se desenvolver. Vou colocar por aqui e por aqui também. Ok. Já tô na velocidade máxima e agora é só esperar realmente começar a crescer, ó. Cresceu o primeiro pedinho comercial aqui no cantinho. Eles vão começar a crescer nessa direção. A gente atende mais uma demanda e aí vai gerar a demanda de indústria, o que vai fazer a gente criar mais indústrias pra cá. Inclusive, exclusivo, eu queria dar um jeito de puxar a galera pra trabalhar aqui numa indústria aqui. Deixa eu fazer aqui a marcação. Eu quero fazer uma indústria de árvores, né? Porque aqui tem bastante árvore e tal. Então, tipo, tinha que ser mais ou menos... Ah, não dá. Não deixa, né? Não deixa porque não tem rua. Tá. Será que eu consigo colocar aqui pra ser indústrias... Deixa eu ver. Parques e recriação, não. Eu queria colocar aqui pra ser indústria de petróleo. Eu não lembro como é que faz isso. Deixa eu ver. Em políticas. Ah, não, não. Lembrei, 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 lembrei. Aqui no negócio de bairros a gente faz aquele negocinho de arvorezinha, né? Indústria florestal aqui, ó. Beleza. Aqui, então, agora virou indústria florestal. Agora eu precisava dar um jeito de puxar fluxo de pessoas pra lá, né? Eu posso puxar uma via de acesso daqui. O problema é porque eu queria... Ah, tá. Eu posso puxar duas vias de acesso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma via de acesso pra cá, né? Então deixa eu abaixar bem isso aqui. E aí eu queria puxar uma pra cá também. De cá, né, no caso. Daqui pra cá. Será que eu consigo? Consegui, né? Beleza. E aí ambas vão levar para o mesmo lugar, que é uma pista de circulação dupla com arvorezinhas nesta região aqui. Então eu vou ter que fazer tipo um quarteirãozinho aqui, né? Então vamos fazer assim, ó. Eu faço um quarteirão pra cá. Eu vou evitar ser báforos fazendo ele pra cá, pra cá. Aí pra cá. Vamos fazer tipo um pouquinho maior assim. Beleza. Um pouquinho maior de novo. E aí eu posso jogar isso aqui pra terminar aqui, certo? Acho que assim vai rolar. E agora eu posso começar a colocar uma demanda industrial. Eu vou colocar indústrias mesmo, amarelo. E aqui, em teoria, vão crescer indústrias de cunho florestal, digamos assim, né? Pelo menos a entradinha aqui. Não precisa nem completar tudo, não. Até porque eu vou precisar, provavelmente, puxar energia elétrica de algum ponto daqui. Deixa eu ver se vem. Vem pra cá? Vem. Opa, mas já vindo, caralho. Vem, eletricidade! Pra cá. Ok. E agora a gente dá um gás e espera a indústria aqui começar a crescer também. Existe demanda. Do mesmo jeito que existia demanda para o comércio, demorou um pouquinho, mas veio. Já lotou o comércio daqui. Estão faltando os trabalhadores, mas agora já deu. Acho que as pessoas ali estão do jeito suficiente. As indústrias estão começando a crescer e espero eu que sejam indústrias com relação a árvores. Deixa eu aumentar esse zoneamento aqui pra cá, né? Porque eu coloquei indústrias aqui, então eu necess... Ah, eu não fiz ligação, como eu sou burro. Não fiz, né? Não liguei as vias ali que eu queria. Deixa eu ir lá, então. Puxa desse aqui pra cá e daqui pra cá também. Consegui colocar junto? Acho que não sem gerar semáforos, né? É, girei uns semáforos ali, mas tá valendo. Acho que já é o suficiente. As pessoas ali estão reclamando da falta de energia, o que é meio bizarro. Afinal de contas, eu estou colocando energia pra cá, então tinha que estar chegando, beleza? Cresceu uma indústria aqui, a energia apareceu. Estou puxando ali por veículos. As pessoas têm também como vir por aqui e dar a volta maior por aqui. Tá. Bom, tá fluindo bem, né, galera? A gente tá crescendo a indústria florestal agora e tá demandando comércio. O comércio está começando a crescer, a necessidade de colocar mais comércio. Então eu vou colocar uma ruazinha de comércio de alta densidade aqui. Isso aqui já vai dar uma cagada forte no trânsito. Mas eu acho que é um desenvolvimento razoável, certo? A gente tá crescendo o comércio pra cá, a gente tá crescendo o comércio pra cá, a indústria tá ali, existe uma demanda residencial, a cidade está crescendo, o lucro dela também está bem bacana. E como a cidade está se desenvolvendo, daqui a pouco eu posso, quem sabe, às vezes aumentar os impostos, né? Isso aqui agora eu posso construir duas coisas. Eu posso construir o colisor de Hadrons. Ele é um local de ciência, a instituição realiza várias pesquisas, oferece educação aos habitantes. Uma cidade com colisor não precisa se preocupar com a educação, pois a instituição cuida de tudo. Então, se eu fizer isso daqui, eu posso arrancar as escolas. É isso. Tipo, independente de onde eu colocar, eu posso... Não, independente não. Eu tenho que colocar em algum lugar que tenha acesso às pessoas, né? É, então, por exemplo, eu até posso... Não, deixa eu ver. É, tipo aqui. Em teoria, se eu colocar aqui, eu não tenho mais o que me preocupar com educação. É isso que o jogo estava falando pra mim. Custou 800 mil, eu vou zerar o meu cofre, mas vou colocar, vamos ver o que vai acontecer, velho. Pelo menos nessa região aqui, eu sei que eu não preciso mais me preocupar com educação. Olha as casas valorizando. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o que tiver aqui de educação nessa região, que são duas escolas aqui, e vamos destruir, né? Em teoria, não precisa mais. Só quem fica triste é quem trabalhava na escola. De resto... Sim. Beleza. Em teoria, isso não vai gerar um problema, porque a educação agora é com base nisso aqui. Agora vocês me informam aí se eu posso colocar só esse negócio e tirar todas as escolas da cidade, né? Porque aí se eu puder tirar tudo, velho, a economia vai se desenvolver de uma maneira absurda, né? Inclusive, já se desenvolveu. Olha isso. A minha renda por ter colocado esse monumento, cara, tá aumentando muito, mano. Tá aumentando muito. Em teoria, é porque eu acho que estão acabando os impostos com as escolas. É isso? Será que é isso? Talvez ela esteja responsável por pagar o débito com todas as escolas. Deixa eu ver. Educação, 30 mil. Não. Não sei. Não sei se eu posso, por exemplo, abaixar o orçamento da educação aqui pra 100%. Talvez. Vamos ver. Em teoria... Mano, ó. Os barulhinhos é porque tá tudo crescendo. Olha aqui, ó. Olha a cidade se desenvolvendo ao redor do colisor de Hadrons. Olha esse colisor também, né? Vai tomar no meu cu. Que bagulho da hora. Caralho. E olha como a cidade tá se desenvolvendo incrível por aqui por causa desse colisor. Cara, é assustador, velho. É assustador. Meu Deus. Que foda, mano. Caraca. Os prédios todos modernos. Caraca, que animal. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro porque eu coloquei essa porra, mano. Meu Deus, cara. Que loucura. De onde tá vindo tanto lucro? Será que são as pesquisas do colisor de Hadrons? De Hadrons? De Radrons. Caraca, eu não sei, velho. Mas foi incrível isso aqui. Meu Deus. Dos monumentos que eu posso construir, ainda tem o centro médico, o projeto Éden. O que ele necessita? Construa a Catedral da Plenitude. A Catedral da Plenitude deve ser uma dessas aqui. Essa aqui é a Catedral da Plenitude, ó. Eu vou colocar aquele bagulho dos médicos por um dos pontos que eu mais tive problema de saúde da cidade, que foi por aqui, ó. Então eu posso, por exemplo, colocar... Nossa, olha essa cidade. Olha os arranha-céus dessa cidade, né? Caralho. Eu posso colocar esse bagulho, tipo, por aqui, ó. Quanto custa essa bagaça? Eu nem sei. Mas eu vou colocar. Foda-se. Dinheiro tá... Tô cagando dinheiro agora. Coloquei a tal da Catedral, que aliás é animal, né? Olha isso. Meu Deus. Só os bagulhos cabulosos, mano. Que loucura. E agora eu já tenho os mínimos básicos pra esse aqui? Não tenho. O projeto Éden tem? Eu construí o negócio. Deixa eu ver aqui, porque tem uma marcaçãozinha aqui que eu vejo... É por aqui? É, por aqui, ó. Eu quero colocar aquela que pediu a Catedral. Não é o elevador. É o projeto Éden e ele tá pedindo mais alguma coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Escritórios da Servicing Services. Escritórios da Servicing Services. Devem tá por aqui. Vamos procurar eles. Devem ser uns prédinhos legais. É isso aqui, né? Escritório da Servicing Services. É um custo inicial barato. Dá pra colocar ele direto, então. Já que eu vou colocar tudo isso é pra cá. Eita porra! E agora eu posso colocar aqui esse negócio. Só que eu não tenho dinheiro, que é o projeto Éden. Beleza, galera. Estamos preparando o terreno. A cidade aqui se desenvolveu cabulosamente. Porque tem um monumento. A gente coloca um monumento por aqui. Um monumento aqui. Um monumento aqui. Um monumento aqui. Eita porra! A galera morta aqui. Ninguém indo buscar os cadáveres. Caraca, você é louco, tio. Cadê o bagulho de queimar presunto por aqui? Vamos colocar um por aqui. Porque eu não quero ficar gastando... Bom, eu vou colocar um cemitério porque tem pessoas que optam pelo cemitério, né? Que gostam de enterrar. Então eu vou até colocar um cemitério. Mas... Mas beleza. É da hora que eu não tenho pra cá. A gente tá cagando, né? Se eu vou destruir casa e tal. No começo eu ficava... Não, eu não vou destruir a casa dessas pessoas. Agora foda-se. Colocar um cemitério por aqui. É bom que a região fica mais tranquila também. E aqui vai ser o próximo, então, monumento. Bom, o próximo monumento, aliás, vai ser aqui, né? O dinheiro tá entrando loucamente e aí eu posso mandar eu colocar um projeto Éden por aqui. É uma casa de vida enorme, perfeita para plantação de jardins com frutos e plantas exóticas. Aumenta bastante o perfil da cidade, tornando a área da cidade muito mais valiosa. Então, cada lugar a gente vai colocar um monumento. São um, dois, três, quatro, cinco monumentos. São uma, duas, três, quatro, cinco áreas. Né? Beleza. Perfeito. Então, cada área a gente coloca um. Então, a nossa próxima meta para a série está definida. Espero que tenham gostado desse episódio de 20 minutos. Muito obrigado, mais uma vez, pelo apoio de todos vocês. Esses monumentos aqui vão ser o ponto final para a gente finalizar com a Tortolândia. Pessoal, muito obrigado por terem decidido até aqui. Fiquem de olho. Talvez tenhamos lives daqui não muito tempo de Sirius Skyline. Um abraço do Patof e até a próxima. E valeu!